Eu acho que está na hora de fazer um brinde. Pai, acorda! O pente de primeiros socorros. Saiam! Então, Louie, quais são seus planos de carreira? Louie não tem planos! Vou te aposentando, meu filho. Vai, Nicole, ri dele comigo! Crianças, venham até aqui. Ótimo, você segura o meu braço e você é a minha perna. Deixa eu pegar ele, deixa eu pegar ele! Tem sorte deles estarem aqui, senão ia acabar numa daquelas motinhas de velho pro resto da vida. Ah, Ricardo, você não pode impedi-lo de sair com Louie. Você lembra de como você era quando nos apaixonamos? E é de incrível, porque é isso que você é. J.E. de Jujubapu. Nicole, cadê você? Rápido, papai tá vindo. Eu também! É claro que eu me lembro. O médico não conseguiu tirar uma das cordas. Ricardo, sua mãe nunca foi tão feliz como tem sido. E nem legal. Eu não quero estragar isso. Ai, tá bom. Não seja mais bobo do que você... Então, são três lanches infantis, uma salada e 47 cheeseburgers duplos? 47? Ricardo! Relaxa, eu pedi queijo suíço, é saudável. O quê? Por quê? Tem buraco. Atrás! Ela vai dar uma bronca séria nele! Não se preocupe, crianças! Vou acalmar a mamãe com meu charme irresistível! Meias sujas pra lavar Eu só queria algumas flores ganhar E como pôde esquecer O que me faz entristecer O que ele disse me alegrou Agora nem se lembra do dia Por favor, diz por que hoje é tão especial Pra família voltar a funcionar do mesmo jeito errado de sempre Ah, é primeiro de novembro Nosso aniversário de casamento É, por favor Vamos entrar Ricardo, isso não é pra você Por que não serve uma bebida pra senhorita Parham? Ah! Naquele momento eu me perguntei Como eu cheguei a isso? Onde foi que eu errei? Foi isso Foi no dia em que eu conheci ele Eu estava indo pro campeonato com a mamãe e o papai E aí E aí Amém. Amém. Ricardo, o que você está fazendo? Hum, você tem gosto de frango torradinho. Com licença, posso ir pra casa?